Um traficante pesadão do PCC, um tal de meia-folha, um bandido parou, um executor parou de moto, meteu bala nele, matou o meia-folha e atirou no ex-vereador que acabou falando aí, que tomou cinco tiros. Situação terrível na Baixada, o prefeito Rogério Santos está com a gente aqui. Deixa eu ver o prefeito aqui. Prefeito, até agora seis bairros estavam prejudicados aí, que não tinha circulação de ônibus. Os ônibus voltaram a circular normalmente já com a ajuda da Polícia Militar ou ainda não? Atena, boa tarde. Olha, vamos retomar sim. O Coronel Cássio, até agradecer ao Coronel Cássio, me ligou às 14 horas, agora há pouco, me liberando para que a gente pudesse ter o transporte retomado. A exigência que eu fiz é justamente a garantia da segurança para quem está dentro do ônibus, inclusive para os funcionários. E isso foi garantido. Então, haverá, sim, o apoio da Polícia Militar para que as pessoas possam pegar o transporte público para trabalhar, para ir no médico, para estudar, e com o apoio da Polícia Militar, trazendo a segurança que as pessoas precisam. Bom, Rogério, eu vi você aqui. Se ficar melhor ele inteiro na tela, deixa ele inteiro na tela aí. Se não, vale a matéria jornalística. Não fica perdendo muito tempo com a questão da imagem, não, porque o prefeito está muito próximo da Câmara, quase que não aparecem os olhos dele. Melhorou um pouquinho, está melhor agora. Parecia que você estava apresentando no Brasil gente agora há pouco aqui. Você falando, cadalhas, vagabundos. O Rogério acho que perdeu a paciência com essa situação que nós estamos vivendo. Não é só em Santos, na Baixada Santista, não. É no Brasil inteiro. E só lei favorável a bandido. Um bandido, de repente, que é colocado em saída temporária, que eu sou visceralmente contra determinados bandidos serem colocados na rua. Sou contra mesmo. Soltaram 33 mil pessoas dentre esses caras aqui em São Paulo, onde tem a maior população carcerária. É bandido chefe de quadrilha, chefe de PCC, chefe de outra facção. Bandido de alta periculosidade que vai cometer crime, não tem dúvida. Para que saída temporária para esses caras? Tem que cuidar do trabalhador, esse que passa fome, que está abaixo da linha da miséria, esse que, de repente, sai de casa com um dinheirinho contado para arrumar um trabalho e às vezes não arruma, ou é morto no meio do caminho por causa de 100 reais, 200 reais que o cara tem no bolso para passar o mês. Entendeu como é que é o negócio? Tem que defender o povo brasileiro, não bandido. E a situação na Baixada já saiu de controle, não é só em Santos, na Baixada inteira, no Brasil inteiro, há muito tempo, né, Rogério? Você perdeu a calma, né? Olha, Datena, o que você mostrou aí, desde que eu estou acompanhando aqui, você falando da criminalidade, tudo que vem acontecendo, é impunidade. A impunidade é o combustível da criminalidade do que nós estamos vivendo hoje. Não é possível. Olha, Datena, nessa operação Verão, a Prefeitura entrou apoiando a Polícia Militar com as Câmeras de Segurança, com tecnologia de reconhecimento facial. Foram mais de 900 marginais presos e desses, 350 já estavam sendo procurados, ou seja, estão procurados, porque eles fugiram do sistema penitenciário. Ou saíram, né? Ou saíram em temporário e não voltaram mais, né? Foram aqueles que cometem crime e que não acontece nada, vai solto. Sai na audiência de custódia. É, hoje eu ouvi, outro dia eu ouvi uma frase muito bacana, aliás, um termo muito bacana. Olha, o cara tem muita passagem, mas ficagem nenhuma. Ficagem é curativa, é uma licença aí para o querido, nossa querida língua pátria, a portuguesa, porque ninguém fica mesmo. O cara vai lá na delegacia, é preso. A informação que eu tenho das dois, dos três que puseram fogo nos ônibus, é que eles foram para a delegacia e foram solto, né? Prestaram depoimento e de acordo, de acordo com a lei, foram solto. Então você vê o empenho do policial, né? Arrigando a vista. Vocês são totalmente a favor da operação, que a operação continue, apesar de pressão de entidades que querem que a operação acabe. O Tarcísio disse que vai continuar, apesar de interferência de ONU e coisas que tais, que a ONU manda os Estados Unidos não invadirem o Oriente Médio, eles vão lá e invadem. Manda o Putin não invadir a Ucrânia, ele vai lá e invade. E agora que a gente mete em assunto interno de questão de segurança no país, que é uma questão máxima para o brasileiro discutir, que não adianta você discutir saúde, não adianta você discutir alimentação, se o cara morre no meio do caminho. Às vezes ou para trabalhar ou para procurar emprego, tem que ter segurança. Além de segurança alimentar, além de segurança educacional, além de segurança de saúde, tem que ter segurança mesmo pública, porque senão o cara morre no meio do caminho ou para ir para o hospital, ou para ir para a escola, dar uma aula, ou alunos, e daí por diante. Ou então até para procurar emprego. Então, se é a favor da operação, parece que Santos é a favor da operação, acho que a Baixada inteira, se fizer uma pesquisa, é a favor da operação. Se não for inteira, boa parte é. E o que você pensa sobre saída temporária, Rogério? Eu sou contra. Eu acho que a questão da ressocialização tem que acontecer. Mas entre a saída temporária, a gente tem todo um sistema a ser reorganizado. O sistema penitenciário no Brasil não funciona. Então, não adianta usar um benefício da saída se o sistema penitenciário não recupera. Então, você está pondo para fora pessoas que não foram recuperadas. Então, antes disso, nós vamos fazer a lição básica. Ok. A reforma, a reforma do sistema penitenciário, a reforma do código penal. Tem razão. Recurso para tudo. Tem recurso até que não acaba mais. Então, ninguém vai preso. Não dá. É a certeza da impunidade. É o que está acontecendo. E aí, os bandidos estão ficando cada vez mais cara de pau. O cara vai lá. Na primeira vez, ele entra lá com a cara escondida. Na segunda, ele já está dando bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Perdeu a vergonha. E vai preso rindo na nossa cara. Rogério, parabéns pela sua postura aí. Tomara que Santos volte ao normal. Aliás, a gente reza e ora para que o Brasil volte ao normal o mais rápido possível. Que, de repente, o Estado de Direito prevaleça e que ele volte à mão das autoridades. Tem gente no Brasil que não responde às leis brasileiras. Tem gente no Brasil que responde à lei de criminoso, que domina comunidades, domina cidades inteiras. E daí por diante. Não pode. O Estado de Direito tem que ser restabelecido sob pena de a gente virar a Colômbia do Pablo Escobar ou então o Equador de hoje. Parabéns pelas colocações. O excelente prefeito, que é o Rogério. A gente já entrevistou o Rogério várias vezes na Rádio Bandeirantes. Eu sinto falta da Rádio Bandeirantes, que pegava muito bem na Baixada Santista. Rogério, muito obrigado a você, hein, Rogério? Um abraço. Um abraço.